Se Deus é por nós, quem será contra nós? Disse São Paulo aos Romanos no capítulo 8, no versículo 31. Saudações a você que me acompanha nessa novena do terço da batalha em seu oitavo dia, nesse dia 5 de junho, quando nós colocamos diante do Senhor, nesse oitavo dia, nessa segunda-feira, principalmente os nossos idosos e as batalhas que eles enfrentam em suas vidas. Apresente também as suas intenções, coloque diante do Senhor com confiança, lembrando que Ele está a nosso favor, por isso nada poderá estar contra nós. Faça a sua prece. E vamos continuar confiantes no Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Renovemo-nos em nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos pela Igreja e pelo nosso Papa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos juntos. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos com fé. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Senhor. e me resgata com o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos juntos com muita fé. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reze comigo, cheio, cheia de fé. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu o hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu o hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu o hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo E para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança, nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Mãe de Jesus e nossa Mãe Abençoai-nos e ouvi nossos rogos Mãe de Jesus e nossa Mãe Abençoai-nos e ouvi nossos rogos Mãe de Jesus e nossa Mãe Abençoai-nos e ouvi nossos rogos A vitória é nossa pelo sangue de Jesus O Senhor esteja com você Ele está no meio de nós Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Jesus, nossa Mãe, Mãe das vitórias Desça sobre você, sobre a sua família Sobre os problemas da sua vida, situações difíceis e lutas de cada dia A bênção de Deus misericordioso Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Obrigado por você estar comigo Deixe aí o seu comentário Se você não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal Aproveite o momento agora, não se esqueça de curtir, dar o like aí Me siga no Instagram, me siga no Facebook E também compartilhe essa oração com outras pessoas Inclusive até pelo seu próprio WhatsApp É importante isso e é possível, viu? É muito bom, porque assim nós fazemos o algoritmo Entender a importância dessas orações E assim mostrar a mais pessoas ainda O nosso trabalho de evangelização A nossa comunhão de fé e de amor Fiquem em paz, saúde e força Vitórias em todas as lutas e batalhas dessa vida Que o Senhor sempre te acompanhe Graças a Deus Muito obrigado Amém Amém Legenda Adriana Zanotto